Marcel Hoje a noite É nóis no Monster Hunter Marcel Hoje a noite é nóis no Monster Hunter Ainda não Bota um check Uma dúvida que eu tenho Eu pergunto inclusive pro pessoal do Street Nessa versão Quem você acha mais forte? O Ken ou o Ryu? Sinceramente Quase ninguém tá jogando com o Ryu né Então eu não sei o potencial do Ryu Mas o Ken o pessoal tá jogando bastante Eu acho que o Ken tem O Ken tem mais trap E assim o que é legal também É você ter uma boa referência né O Ken hoje você tem o Momoshi como referência Sempre Mas o Ken eu acho que É uma boa dele Ele ser o único que pode cancelar o Shoryuken no segundo hit Sim Isso faz diferença E o Tatsumaki dele O X é muito bom É Eu me ferro bastante Porque eu defendo o primeiro Hit do Tatsumaki Em pé e abaixo E tomo o segundo e tomo o combo Bem complicado isso Vamos lá Começando Dois grandes jogadores Vai lá Cara Hadouken ainda Não deve ser muito fácil fazer isso aí não Os caras aí Muito treino Cara Hadouken Cara agarrão Cara soco médio O boneco é só cara Ó o setup Evitado pelo delay de wake up Bom frame trapping Bom frame trapping agarrão Nossa essa bagulha é brutal né Vai na voz Cai na frente Desde a Street 4 eu tomo isso daí cara Mais um cara troll O que é? Primeiro round relativamente Tranquilo pro Pro Alexandre Muito bom Um bait bom aí Derrubou Nossa só deixando ele muito esperto no No stream test Nos botões Ele dá uns botões muito bem dados Tonto e matou Taca a barra cheia O Tumaki fechou Relativamente tranquila a luta pra ele Será que os 2 agora vem de Rose? O Rose vai de Cold mesmo Tá pensativo ali De cabeça baixa Eu acho que vai de Rose Vamos ver Vamos ver o Rose de defeito Em matéria de normais Agora vamos disputar normais né É verdade Vamos disputar Agora vai ficar boa a luta É Os 2 tem fotos meio curtinho né E a Rose ainda Tem o dash e o back dash Mais roubado que tem nesse jogo aí A gente tava brincando com Conversando com o House lá Que os cara pegando no back dash No canto da tela Colocaram tanto back dash quanto Na tela que uma hora ele vai sumir Vai aparecer do outro lado Que nem o Scorpion Verdade Verdade É porque o pessoal Costuma fazer muito OS É De agarrão na Rose né Pra evitar o Spyro Aí se ela da back dash Pega você de calça curta Nossa, esses normais da Rose são bons né Sim ó O Alexandre tá com dificuldade De enfrentar os normais da Rose Nossa, como pegou o status do Maki Sim Ele quer duas né Ele quer duas Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Boa confirmação Ai bom overhead Esse ultram É Não tem uma fina dos melhores do jogo Eu acho né Sim Esse frame trap com chute médio dela também é muito bom É verdade É tipo o DK do Gilly né Eu acho melhor ainda que você confirma no super né Se eu tiver barra É verdade É e do Gilly eu fiquei negativo dela Eu não sei por falar a verdade Não sei porquê Match point Alexandre Match point Alexandre Mas já foi bem mais disputado O Zeus ele tá aqui perto Mas ele acho que perto Ele tá eliminado Mas ele tá por aí Daqui a pouco ele volta Vamo lá Ken Vamo lá Ken Agarrão Esse agarrão da Rose aí Que é um dos que mais cheira aí E ela sim dá agarrão fácil Bom combo do Alexandre Vamos ver se ele consegue reagir Chute forte com magia Nossa muito bom O Alexandre tá muito bom Pelo amor de Deus Nossa Que OS velho Que OS Que OS Jogou muito bem Jogou muito bem Venceu o Zeus aí E ganhou bonito essa última luta aí hein Muito bom Muita trap É o que eu tava falando Isso que falta no Ryu de repente né É Não tem tanta trap quanto É O que eles tão fazendo com o Ken Os cara né O cara troll O cara magia É muito bom mesmo É eu gosto mais do Ryu Mas Eu acho o Ken Não sei É não sei O Ken No tempo de Street Fighter 2 Quando eu comecei a jogar Quando o jogo Começou a chegar aqui em São Paulo Eu jogava de Ken também O primeiro boneco que eu fiz final foi o Ken velho O Ken velho